O homem mais bonito do Brasil vai cantar a música mais tocada e mais cantada do momento Mil Razões para Chorar, Gilberto Lênus Ficou mais triste, eu sabia que não ia me encontrar Tendo as flores coloridas, quem feita o nosso sonho Mil Razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nascer O nosso amor aqui nascer Mas como o tempo se perdeu Uma folha solta no ar Não, eu não quero entender Eu vou fugir, Deus se lutar Que é tão triste sem você Me pegue pra você voltar Eu não consigo ter você assim distante São mil Razões para Chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil Razões para Chorar a todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros cantavam pra nós dois E os pássaros cantavam pra nós dois No mesmo bando de pedra Bem escargo ainda resta O seu nome e o meu coração O nosso amor aqui nascer Mas como o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero entender Eu vou fugir, Deus se lutar Eu vou fugir, Deus se lutar Eu vou fugir, Deus se lutar Que é tão triste sem você E perdi pra você voltar Eu não consigo ter você assim distante São mil Razões para Chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil Razões para Chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante Gilberto Lemos, Mil Razões para Chorar No programa Barros de Aragá E alô, menininha!